Pacientes que morrem por consequência da Covid-19 se vão sem se despedir da família e dos amigos. De acordo com as recomendações preventivas, o caixão é lacrado, pouco tempo de velório e uma dor difícil de amenizar. Nessas situações, um dos personagens principais é o coveiro, que mesmo acostumado com a morte, acaba se sensibilizando com o momento. Gilson atua na profissão há mais de 40 anos e nunca pensou viver um período como este. Tem sido uma experiência triste, ao mesmo tempo preocupante. Nem quando surgiu a AIDS, que foi também uma doença muito grave, a gente chegou a um grau desse. Então, a esse ponto eu não esperava chegar, não. É triste, é muito preocupante isso aí, porque às vezes a pessoa passa 30, 40 dias numa UTI internada, sem ninguém poder se aproximar. A família já está sofrendo naquele momento. Aí vem o médico e fala que infelizmente a pessoa faleceu. Nesse inteirinho, a pessoa não pode velar o corpo. Ela tem ali 20, 30, 40 minutos, dependendo da cidade, para velar o corpo, não podendo abrir o caixão. Então, fica um constrangimento. A gente acompanha pelas redes sociais e pela TV, que tem dado muita briga com respeito a isso, porque a família quer despedir. É um momento onde a razão deixa de ter prioridade. É mais o emocional, é a pessoa que abre o caixão, quer velar. Tivemos problemas com isso, sim, também. A pessoa quer velar, quer ver o ente querido, quer ter certeza que é o ente querido dele que está ali. Quando as primeiras mortes por Covid-19 aconteceram, sabíamos pouco sobre essa doença. E a falta de informação gerou muito medo. Com respeito ao sepultamento, veio um monte de diretrizes para ser seguida. Vestimenta, máscara, luva, desinfetação das mãos antes do sepultamento, após o sepultamento. Então, veio toda uma restrição. Quando a pessoa morre no hospital com a doença do Covid, a pessoa é colocada dentro de um invólucro preto e lacrado. Certo? Isso pelo hospital. A funerária depois vem e coloca um outro invólucro por fora. Eles colocam dentro do caixão, arrumam, ajeitam o corpo ali dentro, fazendo os enfeites necessários. Lacra o caixão e esse caixão depois é desinfectado. Ou pelo cloro, ou por outro produto que inibe a ação do coronavírus. O coveiro Gilson mora em Andradas, mas trabalha no cemitério de Itapira, cidade paulista que até agora registrou mais de 55 óbitos. Neste período de pandemia, já teve a triste experiência de fazer o sepultamento de pessoas que conhecia, até mesmo de amigos. Teve um amigo meu que era taxista, já tinha parado, pegou Covid, veio a falecer há coisa de 30 dias atrás. A esposa dele também está com Covid, mas pelo que eu fiquei sabendo, ela se recuperou, graças a Deus. Dois irmãos também que tocavam numa banda. Infelizmente, eles foram fazer uma festinha pequena, não é uma aglomeração, vamos dizer assim. Ele acabou pegando Covid também, veio a falecer, e o irmão dele uma semana depois também faleceu. O coveiro Gilson deixa uma mensagem para quem ainda não se deu conta do perigo da Covid-19. Para ele seguir as recomendações do Ministério da Saúde, procurar ficar em casa, se isolar o máximo possível, ter contato com quem você é, sabe aonde esteve. A gente fala que o coronavírus é uma doença invisível, ninguém sabe com quem está essa doença. A pessoa, no momento, parece que não tem nada. É esse que é o grande problema. A pessoa contrai a doença, 10 dias depois ela está transmitindo, 15 dias depois está aparecendo sintomas. Então, esse intervalo do décimo ao décimo quinto dia, que é o perigo, a gente não sabe quem está. Às vezes você tem a doença, não faz nada para você e passa para o ente querido da família. Aí depois não adianta culpar a prefeitura, não adianta culpar o Ministério da Saúde, não adianta culpar. A responsabilidade da gente é de cada um de nós. A gente tem que tomar as devidas providências para não levar essa doença para dentro de casa.